Música Mano, é assim que quer saber, eu vou lá pros teatros que eu ganho mais, mano Aí peguei o caminho de casa pra trocar de roupa, né? Fiquei fedido, mano Aí, mano, troquei a roupa, falei Pronto, agora a firmeza, aí lá foi eu andando Viro pros teatros, né, mano Mano, venho lá do parcarari, patrô É longe, velho Aí lá veio Aí me espitei em cu e nóis Ô, mano, só sei que chegou no meio do caminho, velho Deu uma dor de barriga, mano Mas pensa numa dor de barriga, velho Mano, eu falei, nossa, velho E agora, mano, olhar pra um lado morro, pro outro lado morro Mano, não tinha um mato pra cagar atrás, velho Falei, velho, primeira luz que eu ver eu vou entrar Fiquei o que eu fiz, mano, entrei Fiquei assim, mano, posso usar seu banheiro, cara Pode ir lá, mas boa sorte Mano, porque eu entrei no bagulho, velho Os caras não tinham pintado sua porcelana, tá ligado? Era teto, parede, eu falei, mano Mano, eu tô no paraíso da merda, velho Mas não teve jeito, mano E as calças fiquem de cócoras, né, velho Pra encostar a bunda na bacia, né, velho Aí eu lá, né, mano Aí adoro ler porta de banheiro, tá ligado? Mano, é da hora, velho Aí a primeira parecia que era pra mim, mano Eu tava assim Lá fora você é forte e valentão Aqui dentro você caga seu mundo Era pra mim a piada Aí vi outra assim, uma esquisita, né, mano Lá embaixo, tava assim Eu mexi com a mulher do Nelson Aí uma seta assim, mano Escrito Eu beijei a mulher do Nelson Tá escritando Aí outra seta subindo assim Eu passei a mão na mulher do Nelson Eu falei, nada essa, velho Mano, vambora Aí outra seta assim Eu comi a mulher do Nelson Eu falei, isso, mano Da, mano Não tinha outra seta, velho Essa aí, boa comprida E ela é lá em cima, tá ligado? Falei, nossa, essa deve ser cabulosa, velho As letrinhas miudinhas assim, velho As curiosidades, não aguentei, mano Fui lá Aí no que eu cheguei Tava escrito assim Volta pra privada Você tá cadendo fora, mano E aí